Curso completo sobre a história do petróleo a nível mundial e Brasil. No módulo 1, a descoberta do petróleo. Já no capítulo 1 do módulo 1, a história do petróleo desde a sua antiguidade até a Revolução Industrial. Para começar, vamos falar sobre a origem do termo petróleo. A palavra petróleo vem do latim petra oleum, que significa óleo de pedra. O petróleo é uma substância líquida, oleosa e inflamável, formada por restos orgânicos de seres vivos como animais e plantas que foram soterrados e submetidos a altas temperaturas e pressões ao longo de milhões de anos. Os antigos babilônios e egípcios já utilizavam petróleo há milhares de anos antes de Cristo, principalmente como lubrificante e vedação em máquinas e utensílios. Eles extraíam petróleo de poços naturais que brotavam do solo e transportavam em recipientes feitos de cerâmica. Na China e na Índia, o petróleo também era utilizado como lubrificante e em medicamentos, sendo extraído de poços artesianos, perfurados manualmente. Durante a Idade Média, o petróleo passou a ser utilizado também em cerimônias religiosas, devido à sua aparência brilhante, que chamava atenção na época. Além disso, o petróleo era considerado um remédio também, eficaz para diversas doenças, sendo utilizado tanto por curandeiros quanto por médicos. Mas foi apenas durante a Revolução Industrial, no século XIX, que o petróleo começou a ser utilizado em larga escala como combustível para as novas máquinas a vapor. Na Europa, a exploração do petróleo começou, na Inglaterra, com a perfuração do primeiro poço petrolífero em 1859, pelo empresário Edwin Drake. O petróleo logo se tornou uma fonte valiosa de energia, substituindo a madeira e o carvão mineral como combustível. A partir do século XVII, com a Revolução Industrial, a demanda por fontes de energia para alimentar as máquinas e a indústria aumentou consideravelmente. A madeira e o carvão foram as principais fontes de energias utilizadas na época, mas ambas apresentavam limitações em termos de oferta e qualidade. Foi nesse contexto, então, que o petróleo começou a ganhar destaque como alternativa promissora. Em 1859, o Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo comercial em Titusville, Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. A descoberta desencadeou uma corrida do ouro negro, chamado ouro negro, e logo surgiram diversas empresas explorando campos petrolíferos em diferentes partes de todo o mundo. A descoberta do petróleo não mudou só a forma como a energia era produzida e utilizada, como também teve um grande impacto na economia mundial. Grandes empresas de petróleo surgiram e países com grandes reservas de petróleo se tornaram importantes jogadores no cenário geopolítico global. Hoje, o petróleo ainda é uma das principais fontes de energias utilizadas em todo o mundo. No entanto, a sua exploração e uso também estão associados a diversos problemas ambientais, como poluição e mudanças climáticas, o que tem gerado debates e mais debates, iniciativas em busca de alternativas mais sustentáveis. Ao final de cada capítulo, estaremos sugerindo filmes e documentários para que você possa se sentir à vontade e pesquisar da sua casa ou do seu ambiente de trabalho no horário de folga. Está ok? Obrigado e vamos ao próximo capítulo.